Fala aí galera, Hayashi aqui, usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado, e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops Cold War, dessa vez pra gente falar um pouco a respeito do modo Zombies, né, o modo cooperativo deste game tão popular, né, o Zombies é um modo aí que a galera está sempre aguardando pra jogar quando sai um novo Black Ops, e o desse ano teve muitas mudanças, né, bastante alterações se comparado com os Zombies que a gente está acostumando a jogar. A gameplay em si ainda é muito semelhante, ainda é muito parecida, mas tiveram várias pequenas adições aqui ou ali nas interfaces, nas mecânicas de gameplay, etc, que mudaram um pouco a cara desses Zombies, e é mais ou menos sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui de hoje pra vocês. Antes só de começar, eu queria dar um aviso rápido a respeito da promoção de Esquenta Black Friday, que tá rolando lá no Kabum, como vocês sabem, o Kabum agora é parceiro aqui do canal, eu tenho um código de desconto, sempre que você for fazer compras por lá, você pode tentar usar o meu código, ele não vale pra todos os produtos do site, tá, cada mês trocam, mas geralmente são muitas categorias em que ele pode ser aplicado, o cupom tá sempre aqui na descrição, junto com o meu link, tá, é só você acessar por ele. Mas hoje em específico eu vou deixar um link pro Esquenta Black, que já tá trazendo várias ofertas legais pré-Black Friday em produtos que talvez vocês gostem. Como vocês sabem, na Black Friday é sempre aquela loucura, é difícil acessar os sites, é difícil fazer as compras, o estoque é limitado, então de repente se você encontrar algum produto que te agrada nessa lista já com um preço que também te agrade, vale a pena comprar. Se você comprar entrando pelo meu link, você já me ajuda diretamente. Nesses produtos não tem como usar o meu cupom, porque eles já estão com desconto e o meu cupom é não cumulativo, mas tem muita coisa lá, notebook, SSD, memória, HD externo, headset, processador, monitor, gabinete, fone de ouvido, vários modelos diferentes de cadeiras gamers, enfim, tem muito produto mesmo, recomendo vocês darem uma olhada no link na descrição. Bom, vamos agora falar a respeito do assunto principal do vídeo, a respeito dos Zombies, né? Acho que uma coisa que eu tenho que destacar e é fácil pra qualquer um perceber é que esse Zombies, ele é ótimo e eu acho que ele foi construído, em especial esse mapa de início, né, o Dimashina, ele foi construído para iniciantes, né? Eu acredito que a Treyarch sabia muito que esse seria o primeiro Zombies de muita gente, na verdade, né, sempre que sai um novo Black Ops, eles sabem que aquele é o primeiro Zombies de muita gente, mas esse em específico tinha um potencial maior, dado o sucesso que a franquia teve no último ano com o Warzone, né? Muita gente chegou na franquia por conta do Warzone, muita gente se interessou provavelmente em comprar o Black Ops Cold War por conta do Warzone e talvez vai jogar pela primeira vez na vida um modo Zombies. E somado ao fato de que todos os conteúdos pós-lançamento vão ser gratuitos, a tendência é que mais pessoas se interessem pelo modo Zombies ao longo do ano também. Então você ter um mapa introdutório, um mapa inicial fácil, que te apresente muito bem as mecânicas, te ensine a jogar e não seja incômodo de difícil em um nível, né, muito elevado, é interessante pra eles. E eu diria que as mudanças que eles colocaram aí já nos Zombies como um todo, né, não necessariamente no mapa, ajudaram também nesse lado e foram benéficas, a maioria delas pelo menos, até pro cara que é mais veterano, como eu ou talvez muitos de vocês que estão assistindo. Isso passa por várias coisas, por exemplo, as armas agora terem raridade. É muito mais fácil pra um cara que nunca jogou entrar lá, ver e falar, pô, essa arma é rara, essa arma é lendária. Então, certamente essa arma é melhor. Nos quadros antigos você tinha que saber que, pô, as LMGs em geral são mais fortes do que as SMGs nos Zombies ou coisa assim. Agora não tem exatamente isso, é claro que existem armas que vão ser melhores pra situações diferentes e de momento o meta é muito dominado pela shotgun, mas acredito que ao longo do ano as coisas vão se moldando de forma um pouco melhor e a raridade acaba sendo uma parada importante. E, de novo, eu não acho que essa seja uma mudança que incomode a player base antiga. Ela vem pra somar. A máquina do Pack-a-Punch, por exemplo, também tem níveis diferentes de upgrade. Então, pro cara que nunca jogou, ele vai na máquina e nesse mapa, inclusive, você monta ela de forma muito fácil, né? E de forma guiada também, você não precisa fazer um ritual doido, ativar uma coisa aqui, outra lá, não? É bem diretão. E uma vez que a máquina tá liberada, você tem lá o upgrade de nível 1, de nível 2, de nível 3. É muito intuitivo, você sabe que quanto mais você subir o nível, mais dano você vai dar, mais caro fica também pra fazer aquele upgrade. É diferente, por exemplo, de outros codes. Por exemplo, o Black Ops 4 dava pra você fazer vários Pack-a-Punchs e conforme você ia fazendo, você ia realmente melhorando a sua arma. Mas as pessoas não eram uma coisa tão nítida pro jogador novato, sabe? As pessoas não entendiam isso logo de cara. Geralmente, alguém precisava ir lá e explicar pra pessoa, ó, você tem que fazer esse tanto de Pack-a-Punchs, que é o máximo. E depois que você terminar esse máximo, aí você pode fazer mais pra mudar o tiro especial da sua arma. Agora tá tudo muito bem separado, né? Então tem ali os três Updates, cada um com preço, tem a aba ali dos Modos de Munição, então você coloca o que você quer. Tá tudo muito mais bem definido, mas bem explicado e apresentado pro novato. Um outro detalhe pequeno é você ir numa máquina de Perk, num Jugger, por exemplo, e antes de você comprar, ter uma pequena descrição ali embaixo de o que aquele Perk vai fazer. Ele te fala ali, pô, você vai ter mais vida. Se você for no Vigorol, que é o Stamina Up, ele vai falar que você vai se movimentar mais rápido. Essa também é uma mudança interessante. Na verdade, não tenho certeza se no Black Ops 4 já era assim, mas sendo ou não sendo, é uma mudança válida. Um outro ponto relacionado à interface, que eu acho que agrega muito a isso, e é também um outro ponto que eu acho que ajudou todo mundo, é a gente ter a vida na cabeça dos zumbis e o dano dado. Eu diria que essas são duas features que a gente não sabia que precisava, e agora que tá ali a gente vê o quão bom elas são. E se você não gosta, você tem todo o direito e a opção de poder desativar elas, mas eu sinceramente não jogo mais sem a vida em cima da cabeça dos zumbis, sem o dano que eu tô dando. O dano aparecer eu acho que é muito legal pra te dar aquela sensação de arma poderosa, aquela sensação de que você tá realmente dando dano nos zumbis, você tem uma noção de o quão melhor a sua arma ficou após um upgrade, após você pegar uma arma mais rara, coisas do tipo. E a vida em cima da cabeça dos zumbis te ajuda a saber se você já tá prestes a matar aquele zumbi ou não, em bosses em especial é muito útil pra você saber o quanto de progresso você já fez pra matar ele. Então sei lá, na minha opinião foram adições muito boas. Claro, também são adições que ajudam a deixar o modo relativamente mais fácil. O jogo tá te provendo várias informações que a gente não tinha no passado. Mas de novo, eu acho que é uma evolução do modo, é um caminho natural, e é um caminho positivo ao meu ver. O que talvez facilitou demais é o sistema de armaduras, né? Esse sim, deu uma mudada radical em quantos tapas você consegue aguentar antes de cair, se você tiver a armadura completa. E é claro que isso varia de round pra round. Os zumbis em rounds mais altos nesse game dão muito mais dano do que os zumbis do passado. Tem round aí que se você tiver com jugger, mas você tiver sem nenhuma armadura, mesmo que você esteja com 250 de vida, você aguenta ali tipo dois tapas no máximo. E os zumbis são bem mais rápidos, eles batem mais rápido também. Então, o modo tem sim uma dificuldade gradual, progressiva, que vai acontecendo. Mas os primeiros rounds, e em especial por conta do sistema de armadura, acabaram ficando muito mais fáceis. Mas novamente, eu acho que tudo gira em torno desse projeto da Treyarch, de tentar trazer um mapa introdutório, e um mapa bom, diga-se de passagem, esse mapa não é ruim, e tentar fidelizar novos jogadores pra continuarem interessados nos mapas que vão chegar ao longo da temporada, que vão ser todos gratuitos. E não significa que porque o mapa é fácil, e montado, né, pra introduzir as pessoas ao modo, que os jogadores veteranos não podem se divertir nele. Ontem, por exemplo, eu fiz uma live lá na Twitch, com o Sosset e com o Pirata, onde a gente pegou round 100, em trio, e foi bastante divertido. É uma coisa que você dificilmente vai ver a galera que acabou de começar tentando, ou conseguindo fazer. Tá bom que a gente utilizou uma estratégia que tá mega rápida, não diria quebrada, né, porque, enfim, essas estratégias de zombie já são sempre muito conhecidas, mas essa em específico é muito efetiva, usando a Ray Gun e o Círculo de Fogo. Inclusive, eles já voltaram atrás, né, com aquele nerf da Ray Gun dentro do Círculo de Fogo, de que continuava a puxar a munição do Paint. Agora voltou a ser como era, né, no lançamento. Então, pra quem gosta de pegar round alto, esse mapa tá bem divertido, e as mecânicas introduzidas nele estão bem divertidas. A Treyarch mudou um pouco a fórmula, tá mais rápido chegar em rounds mais altos, o que é também uma ideia interessante, porque vai atrair novos jogadores que gostaram do modo a começar a tentar isso também. Uma coisa que sempre me desagradou em pegar round alto de zombies é que demorava eternidades, cara. Principalmente dependendo do mapa, da estratégia que você usava e etc. Era um tanto quanto entediante. E, claro, ainda é demorado, você não vai fazer, tipo, 100 rounds em uma hora. Mas aparenta que tá mais legal, tá mais divertido. O jogo te dá mais meios de conseguir chegar lá e de forma mais rápida. Então, como vocês podem ver, a minha impressão geral dos zombies até o momento é bastante positiva. Porém, existe uma grande decepção que tem me incomodado e, infelizmente, não vai mudar de forma tão rápida, que é a existência de apenas um mapa. Se a gente pega e compara a quantidade de mapas que a gente teve, por exemplo, no Black Ops 4, que foi o último código que teve zombies, lá nós tínhamos três mapas já no lançamento. Quatro caso você tivesse comprado também o passe de batalha. Então, tinha a Nine, a Voyage of Despair, a Blood of the Dead e, pra quem tinha comprado o passe de batalha, a gente ainda tinha a Classified, que era o remake da Five. Aqui a gente tem apenas um único mapa de lançamento que, se a gente parar pra analisar, talvez seja a menor quantidade da história de todos os Black Ops. Porque no BO1 a gente tinha Kino e Five. No BO2 era só a Transit, mas, pelo menos, eles ainda colocaram os mapas de Survival, né? Então, tinha a Town, né? Pra você jogar Survival, a Farm. Então, eram maneiras diferentes de se jogar. No BO3 a gente só teve a Shadows of Evil, mas, pra quem fizesse a pré-compra do game ou pra quem comprasse o passe de batalha, também não tenho certeza, a gente ainda tinha acesso a The Giant, que era o remake da There Is. E no BO4, como eu citei, eram, no mínimo, três mapas. Aqui é só a D-Machina e, claro, o Dead Ops Arcade, que é muito bom, eu recomendo você jogar, caso você não tenha testado, mas não é necessariamente um mapa de zombies, né? O zombies tradicional que a gente quer. Então, eu fico imaginando o quão melhor teria sido esse início de zombies, né? O quão mais empolgante, talvez, teria sido se a gente tivesse dois ou três mapas. Porque o que eles fizeram no Black Ops 4 também foi muito interessante. Foram três mapas ali de lançamento, né? Vamos excluir a Classified. Vamos pegar só a Nine, Voyage e Blood. E, se você analisar, a Nine foi o mapa para os iniciantes daqueles três, porque ele é o mapa mais fácil, o easter egg é fácil, mas ele é um mapa mega divertido, super bem construído. A Voyage já era um mapa um pouquinho mais difícil, né? Bem mais apertado, com corredores, difícil de sobreviver por tanto tempo, sem tantas áreas de círculo, um easter egg bem mais hard também, mas com uma temática mais legal, né? Que chamava a atenção, de repente, da galera que não era tanto de zombies, porque você jogava dentro do Titanic e tudo mais. E tinha Blood of the Dead, que, em geral, também não era o mapa dos mais fáceis, apesar de não ser dos mais super difíceis, mas era um puta remake, né? Uma reimaginação de um dos mapas mais adorados da franquia, e com um easter egg fantástico, e esse sim, também, muito difícil. Com exceção, né? Óbvio, da Boss Fight. E eu acho que faltou isso no Cold War. Eu acho que a D-Machina tinha que estar lá, como ela está, sendo um mapa introdutório, mas podia ter um segundo mapa, um segundo mapa mais difícil, um segundo mapa mais clássico, mais estilo de zombies, sem tantas áreas abertas, com um easter egg um pouco mais complicado, mais longo, porque, de momento, eu estou com aquele gostinho de quero mais, de poder testar essas novas mecânicas dos zombies, poder testar tudo que esses zombies trouxeram, que eu elogiei aqui na primeira metade desse vídeo, em um mapa mais clássico, em um mapa mais estilo BO3, né? Que tem ali uma quantidade enorme, pelo menos na minha opinião, de mapas muito bem construídos. É bem provável que isso vai chegar ao longo das temporadas, ao longo do ano. Mas eu acho que faltou ter pelo menos um mapa a mais. Então, assim, se você é um cara que só compraria o jogo por causa dos zombies, saiba que ele está muito bom. Ele está bem legal. Eu realmente gostei. Eu vejo a maioria das pessoas falando bem. Pessoas que gostavam de zombies e ainda estavam jogando ativamente, curtiram esse. Pessoas que não jogavam mais tanto porque não gostavam do Black Ops 4, até do próprio Black Ops 3, estão curtindo esse. A aceitação da comunidade em geral parece muito boa. Mas só existe um mapa. Então, você pode acabar enjoando muito rápido. Isso significa que, talvez, ainda assim, vale a pena você comprar o jogo, mas você vai ter que esperar um tempo para você ter uma quantidade maior ali de mapas e se divertir mais. De repente, vale até você esperar para comprar mais lá na frente. A gente ainda não sabe qual vai ser a frequência de lançamento de mapas desse ano, né? Porque, antigamente, a gente tinha certeza, com o passo de temporada, o Season Pass, que seriam quatro mapas adicionados por ano, cada um em uma DLC. Eu acho que isso deve ser mantido no mínimo, né? Mas talvez a gente tenha mais mapas, é uma possibilidade. Talvez uns cinco. Mas, claro, vai ser um intervalo de uns dois meses entre cada um no mínimo. É importante ressaltar que a gente também deve ter outros tipos de conteúdos extras adicionados esse ano, como perks, talvez, quem sabe, por que não, novas mecânicas, melhorias no sistema de upgrade, né? Que também é uma novidade desses zombies, de você poder melhorar os seus itens no menu, com os cristais e tal. Existe toda uma parte de grind nesses zombies, o que também ajuda no fator replay. As pessoas vão rejogar o mapa para juntar mais cristais, poder deixar tudo no máximo, liberar as camuflagens. Isso também é uma coisa que esses zombies fazem muito bem. Mas, de novo, ter que fazer tudo no mesmo mapa é um tanto quanto incômodo para mim. Então, assim, eu acho que no final do game, quando a gente estiver lá em outubro do ano que vem, talvez a gente consiga olhar para trás e provavelmente enxergar nos zombies a melhor parte desse jogo. Eu acho que isso é perfeitamente possível. Lá a gente já vai ter uma boa quantidade de mapas, o balanceamento do modo já deve estar completamente definido, vão ter chegado vários perks, várias novidades, e a gente já vai ter um modo zombies extremamente robusto. Agora, no lançamento, a gente consegue ver uma boa fundação que, de momento, só pode ser aplicada em cima de um único mapa, o que faz com que você provavelmente enjoe relativamente rápido. Mas eu diria que, no geral, é um ano para se ficar empolgado caso você seja um jogador de zombies. Pelo menos, claro, ao meu ver. Você pode ter jogado e ter odiado, mas, em geral, a aceitação parece bastante positiva. Enfim, queria fazer esse vídeo aqui dedicado para a galera que curte zombies, que eu sei que é bastante gente. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos e comenta abaixo o que você tem achado dos zombies até aqui. Eu vou, então, ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.